Música Nessa gente boa que faz pagode, melhor ainda é quem aprecia Quem enfeita o mundo são as mulheres e quem manda mesmo são as marias Quem ajuda, quem não presta, meu velho pai para me descia É dar asa para a cobra, ela vem morder a gente um dia Quem dá luz a cego e eu vou falar é bengala branca em Santa Luzia Música Quem vendeu a vista ganhou dinheiro e neste mundo vive forgado Vive na miséria passando fome o vendeiro trouxa que vendeu piado Quem dá para os pobres e empresta, eu sempre arrespeitei o velho ditado Só o ajudo quem merece, não quebra o galho, é de safado Só quem quebra galho é tempestade, macaco gordo e tais é pesado No bolso de quem trabalha o dinheiro é manga de colete Quem explora, quem trabalha, recebe festa e muito foguete Na casa do pobre a carne é dura, o bife amolece só no macete A mulher pede um vestido, o marido bravo desce o porrete Mulherada não moleia, onça bobeia, vira tapete Os moços de antigamente não eram iguais aos moços de agora Só fala em casamento, ele desiste e já vai-se embora Tenho dó dessas mocinhas que não tem sorte quando namora Mulando que nem pipoca, o resultado a coitada chora E guardedo de franciscano, pai das meninas estão por fora